Estamos iniciando, aliás, já iniciou no dia 11, a campanha de atualização dos cartões de vacina. Então é uma campanha nacional, em todo o Brasil está acontecendo nessa data. Então no período de 11 de setembro até 22 de setembro, qualquer dia, as pessoas podem comparecer ao PSF. Quem é esse público-alvo? São todas as crianças de zero até adolescente menores de 15 anos. Se já completou 15 anos, não precisa mais. Se falta um dia para completar 15 anos, ele pode se dirigir à sua unidade de saúde da família. Então é um cartão, a gente fala assim, de qual vacina que é? Não tem uma vacina específica. Então vai ser para atualizar os cartões de vacina. Então nós vamos pegar o cartão da vacina daquela criança, fazer uma varredura nele, ver se tem alguma vacina que está atrasada desde o nascimento até agora, e se faltou alguma vacina, já vai fazer aquela vacina naquela criança ou naquele adolescente. Então nós temos, como eu já disse, será do dia 11 até o dia 22 deste mês de setembro, mas nós temos o dia especial, que é o dia D, que vai acontecer neste sábado, dia 16, das 8 da manhã até 5 da tarde, em todos os PSFs. Não tem intervalo para o almoço, então esse dia, esse dia dele é muito importante, principalmente para aqueles pais que trabalham e não tem tempo de levar os seus filhos durante a semana, ou estuda, né? Então o sábado nós vamos estar com todos os PSFs abertos para todos levarem os seus filhos, né? Levar o cartão de vacina para poder a gente conferir se faltou alguma vacina, a gente já completa. Eu gostaria de frisar bem, porque nós temos um índice muito baixo de crianças, de adolescentes, aliás, de 9 até menor de 15 anos da vacina HPV. A vacina HPV é uma das mais importantes que a gente tem, não que as outras não sejam importantes, mas é a que previne o câncer. Então muitas crianças de 9 até 16 anos, meninas, não tomaram a primeira dose da vacina ainda. E agora foi instituído para os meninos. Meninos também de 11 até menores de 15 anos também vão tomar a vacina HPV. Então é uma vacina simples que a pessoa já chega, já toma, daqui a 6 meses toma a segunda dose, está imunizado contra o câncer de colo de útero, câncer vaginal, câncer peniano. Então é uma doença gravíssima e que é combatida com muita facilidade, é exemplo das outras doenças com a vacina. Durante essa campanha aí, além do cartão de vacinação, existe algum outro documento que a pessoa deve levar ao PSF? Sim, se a pessoa tem só o cartão de vacina, ele tem que levar o cartão do SUS também. Porque na hora que chega, na unidade de saúde, a pessoa vai avaliar o cartão dela. A gente já vai digitar imediatamente online para o Ministério da Saúde que essa pessoa compareceu e através do cartão SUS a gente vai informar se essa pessoa está com o seu cartão de vacina em dia, está com a vacina em dia ou não. porque se ela chegar hoje, por exemplo, isso é importantíssimo esse fato de digitarmos o cartão do SUS lá no sistema, porque vamos supor que se essa criança muda lá para Cuiabá e perdeu o cartão de vacina dela, basta ela ir em uma unidade lá, ela vai solicitar lá através do cartão do SUS dela, ela tira a segunda via do seu espelho de vacina, ele vai ter todas as vacinas que ele tomou. Então por isso que é importante levar o cartão de vacina, levar o cartão do SUS. Se quiser levar algum outro documento, não tem problema, mas esses são os dois essenciais para a gente atualizar o cartão de vacina dessas pessoas no nosso município. Vale ressaltar também a importância da participação das pessoas nesse dia D. Nesse dia D, ele é importantíssimo porque nós estamos mobilizando toda a equipe da Secretaria de Saúde, nesse sentido, não vai ter nem mesmo intervalo para o almoço, então das 8 da manhã, 5 da tarde, em todo o seu PSF. Falar, o meu PSF está meio longe, eu vim de lá, não tem problema, você pode ir de outro PSF, você pode ir lá. Mas a gente orienta e pede que cada um vá na sua unidade de saúde da família, que todos estarão abertos para receber com muito carinho essas pessoas e atualizar a vacina, porque hoje todo mundo sabe, o melhor remédio é a prevenção. E aí E aí